Igor, as interfaces funcionais disponibilizadas pelo Java não dão suporte ao que eu preciso ou repito as declarações muitas vezes o que eu faço. Simples, para isso o Java disponibiliza a criação de interfaces funcionais customizadas. Como? É só anotar uma interface com arroba functional interface. Por exemplo, vou criar a minha interface que eu vou chamar de forMultiverseFunction e a anotação que eu vou usar é functional interface que transforma a minha interface em uma interface funcional que pode ser chamada de interface funcional customizada. Eu vou definir que eu vou ter um método que vai ter um retorno de integer, vou chamar o método de calculate e vai receber 4 inteiros. E 1 E 2 E 3 E 4 Agora, como que eu utilizo ela? Da mesma forma como os outros. Prevate static for integers function Vou chamar dela de sinal. Que vai ser uma função que vai ser uma função que vai receber 4 argumentos que foi definida nela, que ela vai ter 4 argumentos, só, sem o tipo. Opa, apaguei o i E essa função vai ter uma operação que vai somar todas as entradas. E 1 Mais 2 Mais 3 Mais 4 Vamos fazer o teste? Ponto Calculate Que é o método que eu defini. Então eu vou passar 1, 2, 3 e 4 A soma disso tem que ser 10 Certinho Digamos que agora a gente queira receber 4 inteiros, mas multiplicar Então Ctrl C, Ctrl V Opa Multiplicar todos Aqui é o em vez de ser mais e vezes Aqui eu vou dar Duplicar linha E eu vou chamar o multiply Passando os mesmos argumentos Passar o teste 2 A multiplicação tem que dar 24 Vamos testar Isso Correto Digamos que eu tente retirar um dos argumentos da minha interface Ela vai reclamar Como eu defini que tem que ter 4 entradas, falta 1 Ok? Por hoje era só Até a próxima